2022 é ano de Copa do Mundo, finalmente chegou. Por isso a gente criou uma série aqui no canal sobre todas as finais de Copas do Mundo, desde a primeira lá em 1930 até a última em 2018 lá na Rússia. Então começando do começo, hoje é dia de relembrar a final da Copa de 1930. Você se lembra dela? Eu não lembro porque, né, eu não era nem nascido. Aliás, tava bem longe disso acontecer. E se você também não era nascido em 1930, fica ligado porque eu já vou te contar que jogo foi esse. Antes de chegar na final, eu vou te dar um contexto sobre a Copa de 1930. Afinal, essa foi a primeira Copa do Mundo da história. Tirando uma pausa ali na década de 40, e isso inclusive vai ser tema dos próximos vídeos, a Copa do Mundo sempre foi realizada de 4 em 4 anos. Até 1928, como não existia a Copa do Mundo, o principal torneio do futebol eram as Olimpíadas. E o Uruguai foi campeão olímpico das edições de 24 e 28. Em 28, o presidente da FIFA, o senhor Jules Rimet, anunciou um plano de criar um torneio diferente das Olimpíadas e que seria aberto a todos os países membros da FIFA. Itália, Suécia, Espanha, Holanda e Uruguai se candidataram para ser a sede da Copa de 30, mas logo depois todos os países europeus desistiram da candidatura, então só sobrou o Uruguai. A história conta que a FIFA escolheu o Uruguai como forma de homenagear o país pelo centenário da sua independência, mas a gente sabe que o Uruguai foi escolhido mesmo por falta de opção, né? Bom, a FIFA já tinha o país sede, já tinha as datas marcadas, só faltava mesmo reunir algumas seleções para jogar o torneio. Todos os países filiados à FIFA foram convidados e eles tinham que confirmar sua participação até o último dia de fevereiro de 1930. Porém, até essa data, a FIFA só tinha respostas positivas de países da América do Norte e do Sul, como Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, México e Estados Unidos. Nenhum país europeu se mostrou muito animado para jogar a Copa na América do Sul, afinal, na época ainda não tinha nenhum voo comercial voando lá da Europa para a América do Sul, então o pessoal ia ter que vir de navio e isso ia demorar muito. E além da viagem de navio durar várias semanas, não era algo muito barato também. Faltando apenas dois meses para a Copa começar, a FIFA já estava desesperada, porque só tinham países da América confirmados, então a Copa do Mundo ia virar uma Copa América. Então o presidente da FIFA, o Jules Rimet, resolveu intervir e conseguiu convencer quatro seleções a jogarem a Copa, a França, a Romênia, a Bélgica e a Iugoslávia. Ele falou meio assim, vamos lá gente, vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ser super legal. E ele conseguiu convencer o pessoal, finalmente a gente ia ter Copa. Ele não falou nessas palavras, mas foi algo nesse sentido. A participação da Romênia, inclusive, teve o incentivo do rei da Romênia, o Carlos II, que prometeu aos jogadores romenos três meses de férias e que eles teriam seus empregos garantidos ao retornarem da Copa. E só lembrando que a profissão jogador de futebol não era muito comum nessa época, né? Então todos os jogadores tinham outros empregos além do futebol. O primeiro jogo da história de uma Copa do Mundo foi realizado no dia 13 de julho de 1930 entre França e México. A França acabou vencendo por 4x1 e o francês Lucien Lohan entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a marcar um gol em uma Copa do Mundo. E essas foram palavras do próprio jogador. Estávamos jogando contra o México e estava nevando, já que era inverno no hemisfério sul. Um dos meus companheiros de equipe recebeu a bola e eu segui seu caminho com cuidado, finalizando com meu pé direito. Todos ficaram satisfeitos, mas não houve uma grande comemoração, afinal ninguém percebeu que estavam fazendo história. Um aperto de mão rápido e todos nós voltamos ao jogo. E não houve nenhum bônus também, todos nós éramos amadores naquela época até o fim. E a fórmula de disputa dessa Copa era bem simples. Quatro grupos e o primeiro colocado de cada grupo se classificava para a semifinal. O Brasil acabou eliminado na primeira fase, ao perder da Iugoslávia e ganhar da Bolívia. Se classificaram para a semifinal Estados Unidos, Iugoslávia, Argentina e os donos da casa, os uruguaios. O regulamento previa que o sorteio de quem ia enfrentar quem na semifinal seria aleatório. Mas todo mundo queria que Argentina e Uruguai só se enfrentassem numa possível final. Dizem que o sorteio não foi lá muito honesto, que foi tudo armado. Mas enfim, acabou sorteado que Argentina ia enfrentar os Estados Unidos e Uruguai ia enfrentar Iugoslávia. Ou seja, tudo certinho para que a final fosse entre Argentina e Uruguai. O primeiro jogo foi entre os argentinos e os americanos, que surpreenderam muita gente ao chegarem na semifinal mesmo não sendo favoritos. Apesar de contarem com vários jogadores ingleses e escoceses naturalizados meio às pressas para jogarem a Copa como americanos. Os Estados Unidos até que conseguiram segurar os argentinos no começo do jogo. Mas o goleiro americano James Douglas deslocou o braço e teve que jogar o restante da partida meio baleado. Além disso, o meio campo Ralph Tracy quebrou a perna numa dividida e virou outro desfalque para os americanos. Só para vocês verem como que estava calmo o jogo. Aí não teve jeito. A Argentina enfiou 6x1 e se classificou para a final. No dia seguinte, entravam em campo Uruguai e Iugoslávia para definir quem seria o outro finalista. Os uruguaios ficaram com inveja dos argentinos e foram lá e enfiaram também 6x1 na Iugoslávia. Ou seja, final latina garantida. Em 30 de julho de 1930, uruguaios e argentinos entravam em campo no estádio centenário para disputar a primeira final de Copa do Mundo da história. Mas é claro que se tratando de futebol, mais Argentina, mais Uruguai, teria muita confusão antes mesmo da bola rolar. Começando pelo árbitro escolhido para a pita-final, o belga Jan Langhenus, que não estava muito afim de trabalhar nesse dia. Ele exigiu várias garantias de segurança por parte da FIFA, incluindo um seguro de vida, e que o seu navio, que ia levar ele para a Europa depois da final, partisse logo após o final da partida. Acho que ele pensou assim, vai que eu anulo um gol do Uruguai, os caras vão querer me matar aqui. Agora dá uma olhada no estilo do árbitro. Era a pura elegância. Eu, inclusive, sou a favor dos juízes de futebol voltarem a usar esse uniforme. Eu duvido que algum jogador vai reclamar de impedimento, ou de pênalti com um juiz vestido desse jeito. Já o jogador argentino Luiz Monte realmente recebeu ameaças de morte, inclusive algumas ameaças à sua família. O jogador chegou a cogitar não entrar em campo para jogar a final, mas ele foi convencido ali por alguns dirigentes argentinos a entrar em campo. Milhares de argentinos saíram de Buenos Aires e foram para Montevideo de barco na madrugada anterior ao jogo. Antes da chegada, os alto-falantes dos barcos anunciavam É proibido a entrada de armas de fogo no estádio. Portanto, quem estiver portando armas deve deixá-las no barco e só pegar na volta. Sim, esse era o clima amistoso antes da final. E contando ali com a má vontade das autoridades portuárias de Montevideo, muitos argentinos só conseguiram chegar ao estádio com o jogo já em andamento. Mas ainda antes mesmo do jogo começar, o árbitro belga teve que mediar mais um conflito latino. Qual bola seria usada no jogo? A seleção argentina levou um modelo de bola e os uruguaios levaram outro modelo. Aí, discussão pra lá, discussão pra cá, ficou definido que o primeiro tempo seria jogado com uma bola levada pelos argentinos, um modelo escocês. E aí, o segundo tempo, eles iam jogar com a bola levada pelos uruguaios, que era um modelo inglês. As duas bolas eram bem pesadas, porque elas eram feitas de couro. E aí, quando chovia, era pior ainda, porque elas acumulavam água e dobravam de peso. E naquela época, a costura e aquele bico pra encher a bola ficavam pro lado de fora. Então, os jogadores usavam gorros pra poderem cabecear a bola sem se machucar. A Argentina entrou em campo mais desfalcada que o Uruguai. Tirando o Luiz Monte, aquele lá que sofreu ameaças de morte, os argentinos ainda tinham o desfalque do Varajo, que tava com o tornozelo totalmente inchado. Como a Argentina não tinha levado médico próprio na sua delegação, ficou a cargo do médico uruguaio avaliar se o Varajo tinha ou não condição de jogar a final. Aí, o médico foi lá, examinou o tornozelo e constatou, esse aqui não tem condição nenhuma, manda ele de volta pra Argentina agora mesmo. E claro que a comissão técnica da Argentina não botou muita fé no diagnóstico, então botaram o cara pra jogar mesmo com o tornozelo enorme. Mas, enfim, era a hora da partida começar. E ao contrário do que muita gente imaginava, o jogo até que não foi muito violento, sem muitos lances ríspidos por parte das duas equipes. Logo aos 12 minutos, Dourado abriu o placar pro Uruguai. Aos 20, Pocelli empatou. E aos 37, Stabile virou o jogo pros argentinos. Na ida pro intervalo, o placar marcava 2x1 pra Argentina, mas os jogadores argentinos não pareciam muito felizes com o resultado. Pelo contrário, a maioria dos jogadores parecia completamente assustada, principalmente o Luiz Monte por conta das ameaças de morte sofridas por ele. Alguns anos depois, o jogador contou que na volta do intervalo haviam mais ou menos 300 militares armados em campo. E pelas caras de poucos amigos, eles não estavam ali pra defender os jogadores. E claro que a pressão toda em cima da seleção argentina pesou. Porque no segundo tempo, os uruguaios vieram pra cima e empataram logo aos 12 minutos com Pedro Cea. Aos 23, Iriarte virou o jogo pros uruguaios. E aos 44 do segundo tempo, Manco Castro fechou a conta. 4x2 pro Uruguai. E só um detalhe, o Manco Castro, na verdade, se chamava Hector Castro. O Manco era um apelido porque ele não tinha a mão direita. Ele perdeu o membro em um acidente com uma serra elétrica aos 13 anos. E aí, logo depois do quarto gol do Uruguai, o árbitro encerrou a partida, provavelmente com medo de perder o barco dele pra Europa. Com o resultado, o Uruguai se tornava o primeiro campeão mundial de futebol da história. No dia seguinte, o governo uruguaio declarava feriado nacional por conta do título. Já do lado argentino, o consulado uruguaio em Buenos Aires foi apedrejado por uma multidão enfurecida. E esse foi o primeiro vídeo da série que vai relembrar todas as finais de Copa do Mundo, de 1930 até 2018. Fica ligado porque o próximo vídeo dessa série vai ser, óbvio, sobre a Copa de 1934. Mas conta pra mim aqui nos comentários, você sabia de alguma dessas curiosidades que eu contei aqui nesse vídeo? Ou você sabe alguma outra que eu não comentei? Deixa aqui nos comentários também, compartilha com a gente. Então até o próximo Que Jogo Foi Esse?